A câmera está escorregando assim. Então, eu vou falar agora pra você sobre o que as pessoas mais procuram saber quando vão validar com os clientes, quando vão fazer entrevistas de usuário com os seus potenciais clientes na sua startup. E um dos problemas de fazer entrevista com usuários é porque a maioria dos empreendedores, quando vai buscar essa entrevista, a primeira coisa errada que as pessoas fazem é tentar fazer Google Forms, sair divulgando pela internet e fazer essas pesquisas de questionário. E por mais que exista uma assertividade nisso, uma questão de quantitativa, de você ter dados de pessoas que estão respondendo a sua pesquisa, de você construir uma base de lead, ou seja, de pessoas cadastradas que você pode até entrar em contato depois pra melhorar essa pesquisa, o olho no olho é uma das melhores formas de você... Quase disse esse negócio aqui. Então, o problema da validação com o usuário é porque a maioria das pessoas, primeiro, faz pesquisa pela internet. Então, manda survey, manda pesquisa do formulário do Google, e por mais que tenha uma assertividade nisso de você ter dados quantitativos, e você fazer uma construção de lead, de você poder entrar em contato com essas pessoas que podem ser potenciais usuários, beta testers, early adopters. O problema dessa implementação é que você não tem os dados do real problema da pessoa. Você está sendo muito passiva essa pesquisa. Então, você manda o cara responder aquilo ali, ele não tem muitas opções qualitativas de lhe dar respostas que, preferencialmente, no olho a olho, você entrevistando, perguntando pras pessoas, você vai ter muito mais conteúdo pra extrair essas informações de uma pesquisa. Por exemplo, o que você faça através de entrevistas. Agora, mesmo quando a pessoa vai fazer uma entrevista, o que mais acontece é entrevistar da forma errada, e ao invés de validar a hipótese, validar o seu projeto, o seu problema que você vai resolver na sua startup, as pessoas invalidam a pesquisa. Aquela pesquisa fica sem embasamento científico, principalmente por conta da forma com que é feita essas perguntas. Vou dar um exemplo aqui pra você como uma simples palavra numa pesquisa quantitativa ou numa pesquisa qualitativa, você falando a pergunta de uma forma diferente, a pessoa pode influenciar completamente os resultados dessa pesquisa. Um exemplo é o seguinte, lá na Europa, eles estavam com um grande problema no quesito de doação de órgãos. Por quê? Várias pessoas, na verdade, uma quantidade significativa de pessoas, não doavam órgãos em casos de acidentes, em casos de morte, para outras pessoas que precisam desses órgãos para poderem sobreviverem, para fazerem suas cirurgias. E o que acontece é que, em alguns países, como por exemplo a Alemanha, a taxa de pessoas que doam órgãos era na faixa de 10%, segundo a pesquisa. Outros países, como a Bélgica, era também 10%, bem pouquinho. E o que é estranho, não é nem isso, porque o estranho é que outros países têm uma taxa muito maior, como por exemplo a França tinha 90% de taxa de doadores, e na Áustria tinha 90% de taxa de doadores. E o estranho é que é o seguinte, a Alemanha e a Áustria, culturalmente falando, são países muito próximos, muito semelhantes, são países irmãos. A Bélgica e a França também têm várias similaridades culturais. Então, como é que países que têm similaridades culturais estão próximos, eles têm o oposto em termos de doação de órgãos. E aí fizeram a pesquisa e viram o seguinte, na Alemanha, por exemplo, quando você vai escrever o seu, vai fazer a sua carteira do Detran alemão, no caso, quando você vai tirar a sua carteira do motorista, você tem um checkboxzinho lá que você pode colocar assim, marque aqui se você quiser ser doador de órgãos. Então, 90% das pessoas não marcavam. E na Áustria, o formulário lá do, para você tirar a carteira, tinha a mesma pergunta, de uma forma diferente, que era assim, marque essa caixinha aqui se você não quiser ser doador de órgãos. E aí, 90% não marcavam, de modo que 90% acabava virando doador de órgãos. Veja como uma simples palavra na pesquisa pode influenciar completamente o resultado. Então, imagine quando você faz isso, entrevistando o usuário e indicando a resposta que você quer ouvir. Como, por exemplo, quando você entra, quando você vai entrevistar um usuário, você pergunta para ele assim, o que você acha desse produto? O que você acha dessa solução? Imagine que você tenha essa solução na sua mão. Você ia comprar? Você ia querer? A maioria das pessoas vai responder que sim. A maioria das pessoas vai responder que aquilo ali é ótimo, que vai resolver a vida dela. quando, na verdade, você está fazendo as perguntas erradas. Você tem que buscar perguntas de validação de problema. Então, por exemplo, buscar entender qual é o problema que a pessoa está enfrentando na vida dela, naquele setor que você vai resolver com o seu negócio, com o seu startup, com o seu produto, seja lá o que for, e deixar a pessoa falar. É uma entrevista de modo que você está em conversa com a pessoa. Você vai esperar ela falar, você vai deixar ela conduzir a conversa, e você vai fazendo novas perguntas que são abertas, que são perguntas de como, porquê, onde, quando. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, as pessoas lhe dão um feedback melhor. Elas trazem para você mais conteúdo, e você consegue entrar mais no que ela realmente precisa, e não na resposta que você quer ouvir. Acontece muito de pessoas que estão fazendo esse tipo de entrevista, validação no 1 a 1, fazendo perguntas que invalidam a pesquisa. Você é invalida e você se sente bem, porque você acha que está tendo uma boa resposta, quando, na verdade, aquilo ali não quer dizer nada. Então, perguntas do tipo assim, ah, você compraria, você pagaria? Não é tão... Muita gente vai dizer, ah, compraria, pagaria. Agora, quando você diz assim, ah, beleza, abre a carteira, então, passa o cartão de crédito aqui, passa o dinheiro, paga, aí as pessoas já dão um pé para trás. Então, se você pergunta se você pagaria, se a pessoa disser que sim, não necessariamente ela pagaria, entendeu? Você só tem como saber se ela pagaria ou não se ela pagar. Se o dinheiro entrar na sua conta e você realmente entregar o serviço. Então, a forma com que você entrevista as pessoas é essencial para a validação da problemática que você está resolvendo e também das soluções que você vai encontrar para agregar nesse quesito. Então, é isso aí. Vou correr aqui agora para fazer o embarque no próximo voo. Esse já é o quarto voo do dia. E é isso aí. Bota para quebrar. Um abraço e a gente se vê até amanhã. Valeu, tchau.